Música Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz Unidos e agradecidos pela oportunidade diária De proclamar e escutar a palavra de Deus Essa fonte inesgotável de espiritualidade na igreja Abramos o coração e nos deixemos interpelar pela força do amor de Deus, o amor maior Somos chamados a compreender nossa condição de discípulos na exemplaridade de Maria Preparemos-nos para a escuta amorosa da palavra de Deus Fecundando a consciência de que somos todos servidores e servidoras em nome de Jesus nosso Mestre Naquele tempo disse Jesus Com quem hei de comparar os homens desta geração Com quem eles se parecem São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas dizendo Tocamos flauta para vós e não dançastes Fizemos lamentações e não chorastes Pois veio João Batista que não comia pão nem bebia vinho e vós dissestes Ele está com um demônio Veio o filho do homem que come e bebe e vós dizeis Ele é um comilão e beberrão Amigo dos publicanos e dos pecadores Mas a sabedoria de Deus justificada por todos os seus filhos Amado irmão, amada irmã Jesus faz essa interrogação que nos deve interpelar Com quem hei de comparar os homens desta geração Com quem eles se parecem João Batista veio Não comia pão nem bebia vinho e disseram Ele tem um demônio E Jesus completa para nos interpelar Veio o filho do homem que come e bebe e dizei Ele é um comilhão e um beberrão Amigo dos publicanos e dos pecadores Deixemos-nos, irmãos, interpelar pelas instruções de São Columano Abade Ele diz, retomando Se alguém quiser conhecer aquilo em que deve crer Não pense que o entenderá melhor discutindo do que acreditando O conhecimento da divindade, quanto mais se discute, mais se afasta de nós E aconselha Procura a suprema ciência, aquela que não se adquire com disputas verbais Mas com a perfeição dos bons costumes Não com a língua, mas com a fé que procede da simplicidade do coração E não o resultado de conjecturas de uma sabedoria irreverente Se procuras alcançar por meio de argumentações racionais o que é inefável Fugirá para mais longe Mas se o buscas pela fé, a sabedoria estará à tua porta Aí tem a sua morada e pode ser contemplada, embora só em parte Mas de certo modo podemos alcançá-la realmente Quando acreditamos no que é invisível, mesmo sem o compreender Irmãos e irmãs, Deus é invisível, devemos crer nele No entanto, um coração puro pode, de certo modo, contemplar Criamos Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria Que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que tenha recorrido à vossa proteção Implorado à vossa assistência e reclamado o vosso socorro Tenha sido por vós desamparado Animado com igual confiança, a vós recorro ao Virgem das Virgens E gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado Mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria Do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais A Senhora da Piedade Que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa Do alto da serra, a magnífica arquitetura divina A bênção de Deus, amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Proteja sua casa Sustente sua vida Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém Amém